Vem para bailar comigo Dançando bem no clima Ao som do tchá-tchá-tchá Deixa a noite mais romântica Dizendo o que me gusta E que vai ser meu pá Ao som do tchá-tchá-tchá O tchá-tchá O uísque, cerveja e luz piscando Que dança caliente Gostosa de dançar O uísque, cerveja e luz piscando Que dança caliente Gostosa de dançar O chaca, 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 o chaca. Vem para bailar comigo Dançando bem no clima Ao som do tchá-tchá-tchá Ô tchaca, deixa a noite mais romântica Dizendo o que me gusta E que vai ser lupar Ao som do tchá-tchá-tchá Ô tchaca, uísque Cerveja e luz piscando Que dança caliente Gostosa de dançar Ô tchaca, uísque Cerveja e luz piscando Que dança caliente Gostosa de dançar Ô tchaca, ô tchaca Ô tchaca, ô tchaca, ô tchaca Ô tchaca, ô tchaca, ô tchaca Ui, ô tchaca Ô tchaca, ô tchaca, ô tchaca Ô tchaca, ô tchaca, ô tchaca Amém.